Bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 26 de janeiro. Continuo, então, meditando com vocês sobre a soberania de Deus no livro de Apocalipse, nestas meditações que são chamadas o livro com sete selos. Vamos lá, então, em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte e lhes darei a coroa da vida. A perseguição, então, aqui que vai vir a esta igreja e a todas as igrejas da Ásia Menor é uma perseguição que vai durar dez dias. Isso não quer dizer que a perseguição só durou exatamente dez dias, porque os números no livro de Apocalipse, assim como todo outro símbolo, então, significa alguma coisa. Uma tribulação de dez dias, uma perseguição de dez dias, a gente percebe uma perseguição que é controlada por Deus. Ou seja, Deus vai permitir. Na sua soberania, Deus permite que a igreja seja perseguida. É o que ele faz aqui em Apocalipse. Deus não perde o controle de nada, mesmo quando há a perseguição. Um certo pai da igreja, não me lembro se foi tertuliano, disse que a sementeira, o sangue dos mártires, era a sementeira da igreja. Não sei se fala sementeira em português, mas você deve ter entendido. Quanto mais eles martirizavam a igreja, mais a igreja crescia. A perseguição não destrói a igreja. O que destrói a igreja, aliás, na verdade, nada destrói a igreja. A igreja pertence a Cristo Jesus. Mas o grande perigo para a igreja não está no que vem de fora, mas no que vem de dentro, ou seja, nas heresias. Deus, então, está dizendo que o diabo vai perseguir a igreja e eles vão ter uma perseguição de dez dias. Mas, olha que promessa maravilhosa que a gente vai encontrar aqui nesse texto. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ele não está dizendo seja fiel quando tudo estiver bem. Seja fiel até o fim, até a morte. Que você seja perseguido ou não, você persevera e você recebe a coroa da vida. Apocalipse 3.10 Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora de provação que está por vir sobre todo o mundo para pôr a provas que habitam na terra. Esse texto tem mais de dois mil anos. E quando você lê a história da igreja, nesses dois últimos dois mil anos, você vai ver que a igreja sempre foi perseguida. Se você quer viver uma vida digna do Senhor, nos diz Pedro, você vai sofrer perseguição. Que seja perseguição física, que uma perseguição moral, ou outro tipo de perseguição. Eu creio que, neste momento, a igreja na França está sendo perseguida. No ano passado, uma lei foi votada que, inclusive, neste domingo, dia 29 de janeiro, nós temos uma Assembleia Geral extraordinária para mudar as nossas... Não as leis, mas a organização da igreja para estar de acordo com essa nova lei, onde o Estado tem o direito até de fechar uma igreja, se ela não estiver andando de acordo com aquilo que a lei pede. Então, isso é um tipo de perseguição. Muitos estão dizendo que esta lei é para controlar uma outra religião, que é muito forte aqui na França, que não vou citar aqui. Mas quem vai pagar o pardo, como se diz em alguns lugares do Brasil, são os evangélicos. Possivelmente os católicos não vão, mas os evangélicos, sim. Porque nós somos uma minoria aqui e muita gente chama os evangélicos de seita aqui na França. Então, Deus está dizendo para as igrejas da Ásia Menor que elas vão ser perseguidas, elas precisam perseverar. E ele é quem dá a coroa da vida, ou seja, a coroa que vai receber o atleta quando ele chega no final da corrida. Apocalipse 6, 11, então, cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que completassem o número de seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Percebe aqui que eles estão sendo preparados. Aqui são os mártires que estão esperando, então, o dia em que Deus vai julgar todas as coisas. Apocalipse 11, 2 e 3. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas. E elas profetizarão durante 1260 dias vestida de pano de saco. Aqui nós temos aquele famoso texto que é, às vezes, muito mal interpretado. E que vai utilizar dois tipos de tempo aqui que são utilizados. Apocalipse com os três anos e meio. Três anos e meio, igual você pode ver, 42 meses, igual, então, a 1260 dias. O que significa esse tempo, que às vezes é três e meio, 1260, ou 42 semanas, que é exatamente a mesma coisa. Muita gente não consegue entender, porque eles pensam que o texto está falando da cidade de Jerusalém. Ó, Jerusalém Santa, em Apocalipse, é a igreja. Não sou eu que estou falando. É o próprio texto que diz. Venha, diz um anjo a João, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Quando João olha, ele vê a Jerusalém Santa que desce do céu. Então, Jerusalém igual igreja. Então, o que esse texto está dizendo é que os gentios vão pisar a igreja aqui. Durante 42 meses. Ou seja, 1260 dias, ou três anos e meio. O que esse tempo significa, possivelmente, a gente não sabe o que é. Mas o que a gente sabe aqui é que a igreja será perseguida. A igreja será perseguida. Mas Deus, sendo soberano, ele só permite que a igreja seja perseguida durante dez dias. Apocalipse 12, 12. Olha só que interessante. Lhe resta pouco tempo. E já tem dois mil anos que lhe resta pouco tempo. Quando Cristo morreu e ressuscitou. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Percebe? 42 meses de volta. 1260 dias. Três semanas e meio. Então, essa besta aqui de Apocalipse 13, 5, que trabalha com o dragão, ela só pode funcionar durante 42 meses. Talvez a gente esteja entendendo melhor o que esses 42 meses significam. Na verdade, são como os dez dias de tribulação. 42 meses é o tempo em que a besta vai agir. E pronto! Porque quem reina pelos séculos dos séculos em Apocalipse não é nem o dragão, nem as duas bestas, nem Babilônia. É aquele que vive e que reina. E que está sentado no trono, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Deus te abençoe.